Você lembra disso? Bom, pra quem não sabe, isso aqui é o Memory Card do Playstation 1, que aliás você deve conhecer. A função do Memory Card era salvar os dados do jogo pra que você não precisasse de fazer todo o percurso quando fosse voltar a jogar. E sem dúvida isso já salvou nossas vidas muitas vezes. Pra quem é das gerações antigas, sabe que o Memory Card não existia naquela época nos consoles como o do Nintendinho, o Super Nintendo. Então a gente sempre tinha que ter um lápis e uma caneta ali pra anotar o password. Era a única função que a gente tinha pra poder salvar o jogo. Que aliás, era uma das coisas que mais dificultava o jogo era o save. Porque assim que você morrer, se não tivesse salvado o password, você teria que começar o jogo do zero de novo. Puta que pariu, cadê uma caneta e um papel? Ô mãe, traz um papel e uma caneta rápida aqui, eu vou perder o password. Isso é um saco, sem dúvida. Mas assim como o primeiro console da Sony, o Playstation 1, ou melhor dizendo, o PSX, que foi o primeiro console, que talvez você não conheça, é esse videogame aqui. Esse foi o primeiro videogame da Sony, que aliás tá um pouco velho o meu. E junto com ele vem esse acessório simples que você conecta no videogame e pronto, salva sua vida por várias horas. Com a vinda do memory card, também era possível fazer alguns tipos de trapaças. Como por exemplo, em algum jogo que eu posso dizer pra vocês que eu sei que essa trapaça tem como fazer, é no Diablo, o primeiro Diablo, Diablo 1. Onde você poderia, se você tivesse dois memory cards, você conseguiria fazer dinheiro infinito, itens infinitos. Porque assim você era só você jogar de dois com os dois memory cards, com o mesmo save, e depois você ia trocando os itens de acordo com o que você ia jogando. Essa é a única trapaça que eu lembro até hoje. Outra função dele também, era que você conseguia copiar o seu save para outro memory card. Que aliás, eu já usei muito na minha infância. Ia na casa dos meus amigos e trocava o meu save com o dele, pra gente ver qual era o melhor, ou até mesmo pra gente conseguir finalizar o jogo mais rápido. Uma desvantagem que o memory card tinha, era que alguns jogos ocupavam mais save do que os outros. O jogo de novo, falando dele, o Diablo 1, eu lembro que ele ocupava 10 espaços no memory card. E o memory card, se eu não me engano, consegue salvar apenas 12 slots. Então, era difícil você ver um jogo que salvava muito. Era mais provável você conseguir ver um jogo que salvava 4 saves, que gastava 4 slots. Mas isso não fazia muita diferença, era só você ir lá e comprar outro. Com a chegada do Playstation 2, o memory card veio novamente. Mas vindo da cor preta, o processo inverso que o Michael Jackson fez. E também, ele vinha com armazenamento muito maior do que o memory card do Playstation 1. Suas funções eram as mesmas. Conseguir salvar o jogo, conseguir copiar o save para outro memory card. Não mudou nada, em geral. Com a chegada da nova geração, com o Playstation 3, Xbox 360, a gente já não viu mais esses acessórios. Eu achava bonito esses acessórios, era legal e tal, você ter ali. Para você conseguir utilizar, carregar para onde quiser. Hoje em dia, o console vem com um HD interno, onde você consegue um armazenamento muito maior. Porque, aliás, os jogos são mais pesados, então tem que ter um armazenamento muito melhor. E o memory card, acho que ele não ia ajudar muito. É, com você que foi seu fim, cara. Desculpa aí. Ai, caiu. Puta que pariu. Mas é isso, pessoal. Esses dias eu estava jogando o Playstation 1 e acabei colocando o memory card. Então veio a minha cabeça para fazer um vídeo com esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem gostado, por favor, avalia o vídeo clicando no gostei e adicionando os vídeos favoritos. Que isso ajuda muito na divulgação. E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva. É só você clicar aqui em cima, deve estar em algum lugar aqui. Para você conseguir acompanhar os próximos jogos. Também me siga no Twitter, que é arroba Fiasco Games. E assim você saberá quando vai sair vídeo novo. E curta também a nossa página do Facebook, que é facebook.com.br Fiasco Games. Todos os links estarão na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar. E até mais. Fui!